No meu canal, hoje eu comprei esse quebra-cabeça do Mario gigante Ele tem mil peças e eu vou chamar a ajuda do meu pai para montar Vamos começar a montar e também não esquece de deixar o seu like no vídeo Aí ó Ai Peraí Ah Peraí Olha a galerinha Olha Olha o tamanho do quebra-cabeça Deve ser esse também Ou deve ser menor Pessoal, eu vou chamar meu pai aqui para me ajudar Tchau E aí 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 Ok galerinha Vocês gostaram do meu quebra-cabeça do Mario de mil peças Eu vou colocar lá no meu quarto E vocês vão gostar Quando vocês verem um novo vídeo E Olha o tamanho do Quebra-cabeça E o pôster tá aqui embaixo também E Deixe seu like no vídeo Comenta E siga a gente no meu canal Deixe seu like no vídeo